E aí galera, bom demais? Ah, eu tô aqui na área novamente. Então meu povo, hoje estamos aqui na roda ferroviária de Curitiba. E bom né, pra começar bem o registro, vamos pegar a experiência dos campos. O G6 ali da Transpem. E bom meu povo, hoje estamos aqui na roda ferroviária de Curitiba. E vamos conferir um pouco da movimentação até por volta das 22h30, tá bom? Então é isso aí gente, vamos ver o que pode aparecer. Lembrando, eu vou tentar mesclar desse lado com o outro lado, tá bom? Então é isso aí, vamos conferir mais uma movimentação rodoviária diferenciada. E agora é isso, pressa e marinhar. Vamos conferir. 17h30 Rio Graciosa De Garatuba Garatuba É, eu vou confirmar aqui Ah, e logo mais ali no Tapemirim Boiagem de São Paulo E ali no Princesa dos Campos de Curitiba Para Ponta Grossa É isso mesmo? Vamos lá confirmar É, é isso mesmo que eu conversei de Curitiba para Ponta Grossa Saída 20h20min É, ó, é uma dupla hein, se não me engano a exceção do Rio Preto Ah não, é de Goiânia De Goiânia para Curitiba Rio Graciosa, sem linha identificada Aí gente, o trânsito é saindo, isso aí, Curitiba Campinas Hoje é acesado hein Olha aí, mais um Graciosa E assim, chegou para o desembarque Oi gente, as linhas que eu não identificar Vou deixar na tela, tá? Ó, e chegando aí o Leito Plus da aviação Garcia De Londrina para Porto Alegre A serviço da Brasil Sul Graciosa Curitiba Curitiba É, não consegui identificar a linha novamente É o Pontal do Paraná, é isso aí? Ah, é esse mesmo gente, Pontal do Paraná Agora vamos acompanhar o Princesa dos Campos Vamos para Ponta Graça E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. De Itapuã para Curitiba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora chegando ali também, um catarinense. Tchau, tchau. Vem de Curitiba para Porto Alegre. E aí, logo mais o DD da Expresso Marinhá, 21h15, de Curitiba, para Omoarama. Tchau, tchau. E agora um Expresso Nordeste. De Curitiba para Jesuítas. Aí, gente, vamos pegar aquele... Precisa dos campos saindo. É, agora na faixa de 21h, está começando um movimento bom. Sem pontes vão pegar dois, o Penha e o Catarinense. Catarinense está indo para a Foz do Iguaçu e o Penha está indo para Porto Alegre. Tchau, tchau. 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 Tchau. O que você acha? É Volvo? Tchau, tchau. Só chegada Curitiba, Luanda Viação Garcia, 21h30 E aquele ali O Criciúma, Porto Velho Bem forte Vai vindo ali o New G7 Doriprata Eu vou confirmar, gente Depois eu falo pra vocês colhem aqui Lembrando, a Uri Prata Faz Sessão Curitiba São Paulo nessa linha Em breve a gente vai ter uma viagenzinha Bem curta nessa linha aí Mas eu espero que vocês gostem Mais um Princesa dos Campos De Curitiba Para São Miguel do Oeste Vamos confirmar depois O Expresso Nordeste Já deu um embarque O Expresso Nordeste E aí O Expresso Nordeste E aí Sobre aquele carro ali, gente Da Princesa dos Campos Parece que é Capitão Leonidas Marques Ok O Galerão todo aí Vai indo pra Loanda Lembrando, esse carro passa em Curitiba Ó, desculpa Passa em Londrina Maringá Ó, chegando para embarque Princesa do Norte Curitiba Curitiba Berlândia Via Bauruques Isso mesmo? O meu Catu saiu ali Infelizmente perdi E vamos com esse ouro e prata E aí E aí E aí E aí E aí O motor se higienizando ali Ó Pra vocês verem Que o trem é rigoroso mesmo O motor se higienizando ali O motor se higienizando ali O motor se higienizando ali Vamos lá. Cabina e cama também. Boa viagem. Vamos ver de Curitiba para o Moarama. Vamos ver de Curitiba para o Capitão Leonidas Marques. Aqui do César dos Campos. Lembrando, tá, gente? Temos uma viagem aqui do César dos Campos aqui no canal. Vou deixar o link aí na descrição. Todas as empresas que aparecerem vídeos aqui no canal, e a gente tiver viagem, vão estar linkados na descrição do vídeo. Quem quiser conferir, tá? Uma delas foi o Top Line. Ó, e de quebra, e o Transpen. O leito cama total. Ó, pesado, hein? Mas vem Garcia, esse de Curitiba, para Barbosa Ferraz. É esse mesmo? Seria, hein? Lá atrás encostou um catarinense. Parece que agora vai começar, digamos, o horário de pico aqui na rodoviária. Então, até as 23 horas, estamos conferindo aí. Vai logo mais aí, da Big Space, da Nordeste. Maior princesa de Curitiba, para Assis. Leito, leito, leito. Será que ele é leito total? Não. Ó, leito total, né? As dades que ele atende. E aí, vai pegar dobradinha. O que sai, o cheiro. Não, agora vai pegar o triple. Boa viagem. De... Ah, ele está chegando. Provavelmente, alguma linha intermunicipal. Hoje em dia, ninguém vai colocar com ele. Não, agora vai pegar. Ah, ele está chegando. Mamê. Um dia. Um dia. Ei, isso aqui está chegando. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.